é pessoal aqui está os cinco cachorrinhos a que foram resgatados é fazendo a sua primeira refeição que a gente fez de hoje de hoje comprou a ração olha que momento incrível é de hoje comprou a ração e eu comprei um litro de leite a ração falta ele experimentar ainda de hoje olha só totalmente esfomeado e eu fiquei lembrando de hoje que há o direito à vida o direito à alimentação é um direito de todo ser que vive neste planeta não é isso olha porque não está comendo então o pessoal o que a gente precisa é em nome desses animais em nome da vida dele do bem-estar deles precisamos é ajuda de uma de uma ONG né de hoje é de um veterinário nós não sabemos como é que está o estado de saúde é desses desses filhotes é mas que estão com muita pulgas estão com muita pulgas além de esfomeados e o que nós queremos é o que eles precisam é que seja um dado a eles um um destino digno não é meu amigo de hoje então de hoje como eu te falei né a gente ia correr e acredito que nós ganhamos a nossa corrida e também ganhamos o nosso dia então é pessoal vocês que que se sentirem solidário com a situação desses animais tem os nossos contatos é isso de hoje faça contato comigo com o diógenes através desse número que tem abaixo eu acho que abaixo ou acima deve ser acima né diógenes e e o planeta agradece e com certeza diógenes é pessoal que a vida retribua a cada um de nós pelas ações que podemos fazer em prol em prol da vida no geral tchau tchau